Música E os colonizadores Com o afã de construir Gerações de ferro Desenvolvimento Emancipação Subir São Sebastião do ar Das montanhas posso ver Perto do céu Teu ar é mais propenso O trabalho e o prazer São Sebastião do ar Juro nunca te esquecer Perto do céu Teu verde é mais intenso A razão do meu viver Hoje instabilidade Cultura e educação Metas realidade Na família união Pouco sagrado Andense A conduz com tradição Mesopotâmia fluminense Que bate em nosso coração E os colonizadores Com o afã de construir Gerações de ferro Desenvolvimento Emancipação 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 Subir São Sebastião do ar Das montanhas posso ver Perto do céu Perto do céu Teu ar é mais propenso No trabalho e no prazer São Sebastião do alto Juro nunca te esquecer Perto do ar é mais propenso Perto do céu Teu verde é mais intenso Perto do céu Perto do céu Perto do céu Perto do céu São Sebastião, do alto, das matanhas posso ver Perto do céu, teu ar é mais propenso no trabalho e no fazer São Sebastião, do alto, juro nunca te esquecer Perto do céu, teu verde é mais intenso, a razão do meu viver Perto do céu, teu verde é mais intenso, juro nunca te esquecer